Curso de literatura Montanha Mágica Estou nas respostas da parte chamada propósito, a introdução Vamos responder agora a partir da questão 5 A questão 5 é a seguinte Os contos maravilhosos são próximos do presente? Em que sentido? Reparem, isso baseado, é claro, nessa passagem E não será o caráter de antiguidade de uma história Tanto mais profundo, perfeito e maravilhoso Quanto mais próximo do presente Quanto menos antes ela se desenrolar Como que é possível? De onde está vindo essa contradição? Se a gente entender próximos ao presente Enquanto próximos à realidade Ou seja, a história é aquilo As histórias, né? Ou os contos maravilhosos Para a gente colocar aqui na pergunta Os contos maravilhosos são aquelas coisas Que estão bem próximas da gente Então vamos supor que a gente quer A gente escuta o mito da Persephone E da Ceres, a mãe dela A Persephone, em um desses vídeos que virão aí pro futuro A gente vai ver Mas basicamente ela foi raptada por Ares E a mãe dela No final das contas eles fizeram um acordo Metade do ano ela ficaria com a mãe dela A Persephone e metade do ano ela ficaria no submundo E isso explicaria as estações tristes Principalmente o inverno Mas também o outono E explicaria as estações alegres O verão e a primavera Então perceba Por mais que o mito tenha se passado Num passado muito remoto Ele está muito presente Porque todo ano ele explica Por que que a gente tem inverno e verão Por exemplo Bom, mas isso para uma questão mitológica Então a gente cobre essa parte dos contos maravilhosos Enquanto uma história Uma história, por exemplo, do Hans O Hans não é um deus Não é por causa do Hans O Hans foi até o Berghof Que vai ser o sanatório que ele vai ir E por causa disso nós temos nuvens Não é esse tipo de coisa Mas perceba Primeiro, a vida do Hans já está fechada Porque essa história teve um ponto final Lá na página Sei lá 700, 800 e 27 No final a gente tem Finis Operis O final dessa obra Por causa disso Tudo isso daqui está inserido no passado Mas as percepções Que o Thomas Mann O narrador, se você quiser chamar Teve durante a narração Encontram ecos Em nossas próprias percepções Deixa eu dar um exemplo O narrador fala Dessa coisa que acontece com a gente Quando nós estamos fora de uma sala E de repente nós abrimos A porta e entramos E parece que automaticamente A nossa mente muda De De configuração Então você vai para um outro humor Como se você Atravessasse realmente um portal Quase em nível Místico E se você reparar bem Repara bem Nessa experiência Lembre-se Quando você estava lá esperando Um médico te chamar Então você estava esperando Você estava em um determinado ambiente Quando você cruza a porta E fecha a porta atrás de si Parece que atualmente De uma hora para outra Ela muda E perceba Isso que aconteceu Essa história de mudar A configuração mental Aconteceu com o Hans E foi no passado E nesse quesito É importante que essa narrativa Esteja no passado Só que Essa percepção Porque ela encontra ecos Em nós mesmos Ela é uma percepção Do presente Então ela fala Sobre aquilo Que nós Agora Vivemos Então os contos maravilhosos São próximos do presente Em um determinado sentido Sim Nesse sentido Que a gente conversou E nesse sentido Um sentido análogo A própria narração Qualquer narração Bem contada Tem a ver com o presente Narração Bem contada Ah eu estou respondendo A próxima pergunta já O que tem esta história Em comum Com os contos maravilhosos A resposta é o presente Agora perceba Não é qualquer livro Que faz isso Tem livros Que ele vai instituir E eu acho que eu já estou indo Para responder A sétima pergunta Né Ele vai instituir Uma realidade Que é só dele E parece isso Muito bom Né Nossa Olha que legal É genial Você inventa um mundo Só teu É criativo Não genial Né O Senhor dos Anéis Por exemplo É uma ficção Tão Incrivelmente boa Porque o Senhor dos Anéis Embora se passe Num passado Muito distante Num outro universo Ele fala Sobre o meu presente Né Por exemplo A tentação do mal É uma coisa que Se eu analisar bem Eu vejo agora Né O perigo O medo O reino do medo E várias outras coisas É uma coisa que está presente aqui Então é esse caráter Do presente Do Senhor dos Anéis Que dá a ele Toda essa força Repare Não é sempre assim Volto a enfatizar O Harry Potter O pessoal fica dizendo Que eu pego no pé Do Harry Potter Mas é porque É o mais famoso Né Mas o Harry Potter É uma coisa inventiva Você cria muita Né Muitas Muitas magias E muitas Reentrâncias Na história E esse bruxo É aparentado com aquele Então lembre-se Imaginação Não é a mesma coisa Que inventividade Ok Inventividade É você criar coisas Se você assistiu já Dragon Ball Na tua vida Você vai ver que É E Dragon Ball É a maioria dos animes Né Você vai ver que Eles criam muito É Tem esse poder E aí esse poder Multiplacado por cinco E aí você é Super Saiyajin Nível 3 E você vai enfrentar O Deus Daquele outro universo E daí tem o Supra Universo Então você vai só criando coisas Mesma coisa que cartinha Pokémon Né Mesma coisa que Que é esse tipo de historinha Assim E isso Por que que isso não tem É A força De uma grande literatura Porque não toca a realidade Em outras Em outras palavras Não toca o presente Não toca o presente É só Esse Essa história Isolada Que uma pessoa Criou Na mente dela Então Sei lá Pra tentar unir as coisas A gente poderia falar Que coisas só inventivas Elas tendem a não tocar O nosso presente É só um Um passado isolado Aqui Está ali pra ser lembrado Eu tenho que lembrar Daquela historinha Só isso E as grandes obras De arte Elas tem a percepção Do mesmo Universo Em que eu moro Né Então elas tem a percepção Do meu presente Por isso Eu consideraria Usando aqui Os contos maravilhosos Que o Thomas Mann Está falando O Senhor dos Anéis Um desses contos maravilhosos O Robert A gente está falando De coisa difícil Ou fácil O Robert É um livro Bem facílimo Se lê com uma criança Dez anos Mas Eu consideraria Esses livros Esses contos maravilhosos Que tem em comum Algo com a obra Do Thomas Mann É claro que essas coisas Se misturam Eu não estou dizendo Que não tem conteúdo De realidade nenhum Ali no Harry Potter Não estou dizendo isso Estou falando de questão De nível E aí eu poderia fazer o mesmo Com filmes Vamos pegar assim Pegue um filme Como Logan Que é um filme De super heróis Você vê a profundeza Da experiência Ali Por exemplo Do medo Do sentimento De proteção Da decadência Que está ali Não tem nada Que ver Com a maioria Dos filmes Dos Avengers Avengers É Novamente É aquele universo Inventivo O cara teve muitas ideias Esse super herói Ele consegue Ter os E tem na guerra Lá E tem 50 mil Super heróis É muito mais uma criança Criando história Do que um artista Responsável Que imagina A realidade Eu lembro Quando meu filho Era pequeno Ele gostava De contar histórias Para mim O meu maior O meu filho De 15 anos O Vitor E aí O ápice Da história Para ele Era Não E daí Esse personagem Tinha 2 bilhões De trilhões De força E ele encontrou 5 quilhões De trilhões De força É só isso É só número E dados 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 E é isso Que eu estou Considerando aqui Está longe Do presente Vamos lá Então a frase Do Thomas Mann Na pergunta 7 E realmente Interessante Só é aquilo Que tem bases Sólidas E isso tem Tudo A ver Com o que Nós estávamos Falando Realmente Interessante É só aquilo Que tem bases Sólidas Interessante Não é divertido Eu vou colocar Essas duas coisas Em dois Extremos O que é o divertido O divertido É aquilo Que te Diverte Deve você falar Claro que é Diverte Mas divertir Tem o sentido De tirar Do caminho Eu não estou Dizendo agora Ah estou criticando Que você não pode Assistir filme divertido Não A gente só está Analisando O que um filme Puramente divertido Faz Ele tem essa capacidade De te tirar Da realidade Mas perceba Toda Criação Humana Toda E aí eu estou falando Desde Thomas Mann Shakespeare Passando por tudo Não é nada Comparada Com a riqueza Infinita Da realidade Quanto mais Você está Fora Da realidade Lembre-se Não estou falando De ser realista Não estou falando Por isso que eu gosto De dar o exemplo Do Senhor dos Anéis Ou Isaac Asimov Por exemplo Ficção científica Sobre robôs Dominando o mundo E são caras Muito bons Mas Se a minha literatura Por mais que seja Uma literatura Falando de um trabalhador Então realista Nesse caso Ela não Ela tem o objetivo Só de divertir Então Eu tenho o objetivo De distrair a pessoa Deste mundo Tirar a pessoa Deste mundo Ah isso é legal Você se distrai Isso é ótimo Concordo plenamente Mas perceba A ideia é Diferentemente Do que o Montanha Mágica Vai fazer com a gente Essa obra Ela dificilmente Vai fazer você entender Mais Sobre o lugar Onde você está Dificilmente Vai fazer você Entender A beleza Muito mais profunda Que há em volta da gente Muito mais profunda Que qualquer pessoa Possa inventar Agora O que que é Aquilo que é Interessante Interessante É aquilo que Importa Ou seja Ele porta Dentro de si Alguma coisa Então Uma obra Interessante Ela Porta Dentro de si Uma relação Com a realidade Uma obra Interessante Ela tem Bases Sólidas E nenhum Nenhum ser humano Consegue fazer Bases Sólidas O suficiente Nenhum ser humano Consegue fazer Bases Sólidas O suficiente Como eu falei Você pode fazer As cartinhas Eu tenho um dos meus alunos Ele é Super dotado Então ele lembra Muito De coisas E uma das coisas Que ele mais gosta De fazer Essas cartinhas De magia De poder Porque ele sabe Que esta cartinha Aqui É relacionada Com mais 42 Cartinhas E aquelas ali Então é só história É só história Você não tem Bases Sólidas É só Alguém muito Inteligente Que criou Uma pessoa Quase genial Só que Todo aquele universo Está Nela mesmo E na criação Que ela fez Thomas Mann Não quer ir para esses lados Thomas Mann Está falando Que o realmente Interessante Só é aquilo Que tem bases Sólidas E aonde Que eu consigo As bases Sólidas Ele mesmo Responde Através da exatidão E da minúcia Através da Meticulosidade E aonde Que ele encontra Exatidão No que Meticulosidade Analisando o que Volto a enfatizar Na realidade Muito cuidado aqui Realidade não é Aquilo que somente Os nossos sentidos Conseguem captar A realidade aqui Não é O que a ciência Consegue explicar Não é isso A realidade É muito 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 Mais complexo Que isso Mas o ponto é Realidade é aquilo Que está Em volta De mim E de você E do Pedro E do João E da Maria E assim por diante Qual que é a diferença Disso Entre isso E as cartinhas Que eu falei As cartinhas Fala só Daquele mundo Das cartinhas Se você não é o iniciado Naquele mundo Das cartinhas Não fala nada Para você É muito mais Um joguinho mental É muito mais Uma distração Um prazer Que te dá De conhecer Aquelas coisas Do que Estar assentado Num mundo Em que Nós dois Estamos Assentados Então realmente Interessante Só é aquilo Que tem Bases sólidas Então O Thomas Mann Dá a entender Aqui Que o interesse Que uma história Nos Que uma história Tem Ele vem Porque nós Entendemos Coisas Ok Nós começamos A entender Coisas E aí Ao entender As coisas Nós temos Essa coisa Se torna Interessante Não que a narrativa Não precise De um ritmo Mas o ritmo Ela está ali Para Justamente para isso Para ajudar Na leitura E tudo mais A substância Da narrativa Tem bases Sólidas Bom Realmente interessante Isso é aquilo Que tem bases Sólidas E a última Pergunta É Quantos anos Thomas Mann Demorou Para escrever A montanha Mágica Eu falo isso Porque ele fala Olha Não tem Não tem outro jeito Nós temos Que ter paciência E o narrador Ou seja Ele falando consigo mesmo É melhor Até desistir De computar O tempo Então assim Talvez Tenho certeza Que não vai durar Só sete dias Não vai durar Sete meses Apenas É melhor esquecer Porque Deus me livre Vai Eu espero que não chegue A sete anos E ele demora Doze anos Para escrever A montanha mágica Ele começa escrevendo A montanha mágica Em 1912 E termina De escrever A montanha mágica Em 1924 Ele tinha 49 anos Quando ele terminou De escrever A montanha mágica Isso Eu já falei Em um desses vídeos De introdução Mostra muito Qual é o tipo De compromisso Que ele tem Com a obra Que está na frente dele A obra pediu Doze anos Ele não queria Que nem a pau Chegasse a sete anos Mas a obra pediu Doze anos E ele tem que fazer Pronto